E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui para mais um episódio de ECO galera, no canal desde que o servidor voltou aí, ele teve um... ele foi zerado depois do... do, 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 do... do asteroide que eu queria atingir ele é o segundo episódio nosso aqui e depois daquela criação eu já fiz isso tudo galera eu fiz aquela casinha bem básica de madeira e como eu disse para vocês, eu ia fazer ela de pedra eu já tinha começado meio que fazer, terminei, fiz o teto de pedra, aproveitei a pedra da casinha e o solo aqui eu estou fazendo agora galera, uma mesa para a gente trabalhar com farm, preciso até pegar mais terra mais madeira também, então o seguinte, terra eu consigo aqui embaixo terra bem mole porque eles já está aqui, tipo minerando, fazendo uma mina ali, aquilo ali, isso aqui é ferro galera minério de ferro aqui, então isso vai ser legal para a gente poder depois comercializar algumas coisas, fazer algum dinheiro servidor ainda está no começo ainda nesse episódio ainda eu chego na cidade com vocês aí galera, já está precisando de madeira, vamos cortar essa árvore aqui, que é próximo da nossa casa, vou chegar um pouquinho para o lado, olha a casa lá não tem vizinhança aqui perto, eu gosto assim galera, não tem vizinhança aqui perto, então bem tranquilo, se a gente quiser expandir não atrapalha ninguém, vamos catar todos esses sticks aqui, esses galhos vou também tirar esse tronco aqui pelo seguinte galera, quando a gente tira esse tronco aqui logo depois nasce uma árvore e ela vai crescer, então é importante que seja tirado isso aqui ó, como aquele ali ó, aquilo ali é uma árvore que eu cortei já está nascendo, tem outra ali entendeu, e assim por diante, nunca galera, deixa essa sujeira aqui, isso é feio demais galera você pegar, cortar uma árvore e não arrancar a sujeira todinha, eu sei que gasta energia mas vamos manter a galera aí, a cidade limpa aí, quem quiser jogar junto aí está aqui no servidor Eco Brasil galera fácil de achar aí, servidor que tem uma galera legal jogando ó, até apertando o ok, eu tenho a lista aqui da galera que já logou ó, agora só estou eu sozinho, fica de manhã aqui, eu estou gravando de manhã ou de tarde, de tarde né, depois do almoço, mas tem a galera jogando aí tá, e... creio que vai entrar bem mais gente aqui, vamos arrancar esse galho aqui pronto aqui agora, opa bugou o galho aqui né galho, ah um galho bugado pra baixo, doideira vamos cortá-lo aqui e ver se vai, ah cortou então porque já não tem mais galho quando ela não cortar galera, porque provavelmente tem algum galho nela ela corte aqui de 5 e 5, a gente carrega 20 então 20 já dá pro que a gente quer lá e depois eu venho pegar aqui o resto aqui madeira bem próxima a nossa casa aqui tem uma parte tipo uma praiazinha de areia e a casa nossa é na praia mesmo galera, bem... pretendo fazer um negócio bem legal aqui depois assim que eu tiver mais marcações outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês galera, desde o último episódio que eu fiz é só guardar madeira aqui a gente pode guardar madeira por aqui tá galera aqui é meu... é... stockpile então eu venho aqui ó coloco aqui, ele vai direto pra lá e já tá vindo aqui pra minha... pro sistema aqui tá, precisando de madeira, tem 6 terras então eu preciso pegar mais terra galera, pra terminar de fazer outra coisa que eu fiz foi a mesa de pesquisa galera pra gente poder pesquisar algumas profissões e ver se hoje ainda nesse episódio a gente consegue pesquisar essa profissão aqui ó já que a gente vai ter madeira deixa eu pegar terra galera porque eu vou precisar de terra logo descer correndo aqui por que que eu tô pegando farm? não ia pegar não, mas como tá devagar o comércio aqui poucas pessoas vendendo comida ainda pro servidor do começo eu preciso me alimentar bem então pelo menos com farm eu vou conseguir ter algum tipo de alimentação ó, já consumiu, já terra, tá vendo? eu preciso pegar mais 5 supor que a gente vai pegando aqui terra chato que só dá pra pegar de 1 em 1 então realmente, felizmente, eu vou botar uma pedra aqui porque tá ficando meio... meio com uma falha aqui, tá vendo? eu vou aproveitar e vou arrancar isso aqui ó eu vou botar uma... uma pedra ali no local lá embaixo eu não quero enfeitar não eu só botei pedra lá embaixo galera por enquanto né que nos locais onde... onde precisou a gente tava sem... vou fazer só uma só aqui o que a gente precisa agora enquanto eu vou pegando lá eu boto lá naquele lugar então, deixa eu até mostrar pra vocês aqui aqui embaixo galera, esse é o local de mineração eu só coloquei essas pedras aqui por que foi um local que ficou meio aberto quando eu desci pra cá então eu tive que repor a areia e depois... terra... depois que a gente tira a terra daqui por exemplo a gente não tem como colocar terra de novo ela não segura então eu tive que botar essas pedras aqui pra segurar a terra lá em cima tá? vou fechar eu deixei esse vão aqui ó e entra a casa porque é só terra cara meu intuito é pegar pedra e minério minério porque eu não vou trabalhar com minério galera mas vou... comercializar eu vou fazer algum dinheiro com esse minério aproveitar que eu tenho aqui embaixo da minha casa o que eu achar aqui embaixo da minha casa eu vou vender então eu vou colocar aqui opa, ali fechei e só pedra aqui ó pedra que eu vou botar lá no local e agora galera a outra coisa também que eu tenho eu tenho como modificar, tá vendo? eu fiz escada ali eu tenho como modificar por que eu peguei essa profissão aqui ó cadê? cadê? profissão de março aqui ó é... stone construct a gente consegue construir eu maximizei aqui toda a construção em pedra então eu consigo fazer aquela janela consigo fazer depois eu vou fazer trabalho com cimento quando eu pegar a profissão cimento e quando eu pegar black... é o que? black line acho que é isso pra gente trabalhar com construção em tijolo mas eu não creio que eu vou construir nada em tijolo não galera porque eu não vou precisar geralmente quem constrói em tijolo é quem precisa é... trabalhar com metais por causa de radiação algumas coisas assim a gente precisa... radiação não é... é fluidos que contamina contaminante eu preciso fazer tijolo como eu não vou trabalhar com isso por enquanto eu estou muito tranquilo então... mas eu vou pegar a profissão pra ganhar dinheiro e glass também né pra gente poder fazer... também vidro aí pra vender pra galera agora... agora... só mudar aqui pra... pedra normal isso aqui isso beleza pegar mais terra aqui e vou reabastecer lá então essas profissões eu peguei aí off tá... fui pegando vou pegar mais galera porque eu preciso expandir minha casa e o que acontece toda vez que você pesquisa uma profissão eu tô de olho nisso aqui ó na... basic... engenharia engenharia básica porque... engenharia básica vai me dar a opção deixa eu ver aqui ó engenharia básica tá vendo de fazer estradas tá... isso aqui vai ser top demais pra gente tá... então eu vou precisar pegar isso aqui até pra me construir algo aqui que eu não quero fazer de pedra eu tenho como fazer uma estrada lá pra cidade lá tá... a partir da nossa casa isso vai ser legal tá... creio que eu vou pegar essa profissão faltam quantos aqui só pra eu ver faltam dois vamos pegar logo esses dois eu não tô esquentando muito pra minha dieta não galera eu tô procurando a... manter ali em 22 skills por dia a gente tem um comando aqui não vai funcionar pra mim que eu já dei hoje barra daily que você ganha 5 moedas que te dá 5 pontos de skill e reward galera também que é um comando se você for lá no site lá no servidor ecobrasil você consegue você consegue ganhar 10 pontos de skill por dia você pode fazer isso todo dia então só isso se vocês fizerem os dois barra daily você faz e não precisa mais nada só da barra daily você já ganha 5 pontos de skill por dia aqui no ecobrasil e se você votar lá no ecobrasil no servidor ecobrasil pra mais pessoas conhecerem o servidor você vai conseguir 10 pontos de skill então 15 pontos todo dia você tem eu tô em 32 aqui galera mas tô segurando pra não preencher por enquanto em breve eu vou fazer isso aqui ó esse negócio de de engenharia básica aqui deixa eu até colocar logo aqui logo depois fazer algumas tábuas de madeira essa madeira de construção aqui vou fazer 5 por enquanto deixa eu ver quanto que eu preciso engenharia básica preciso de 8 fazer mais 3 vou botar pra fazer mais 3 aqui beleza você aceitou fazer porque tem então tranquilo vamos lá pegar aquela madeira enquanto tá fazendo ali deixa eu pegar aquela madeira essa cana que tava lá pra cá é o local de madeira eu gostei do servidor que tá tá boa parte bem plana cara então tá bem tranquilo de se andar no servidor tem partes altas mas muito pouco deixa eu ver se a arvorezinha já cresceu de novo não ao menos eu tenho que tirar isso daqui primeiro pra poder ela começar a crescer aqui dessa área próxima a ela mais uma vai sobrar dois pedatos isso aqui eu já vou até cortar depois eu volto aqui pra buscar só colocar o que a gente precisa dá pra colocar direto também no stockpile também aqui por fora ó e pegar também o que eu precisar pegar vou colocar aqui embaixo isso aqui eu tô preenchendo de terra pra poder nivelar nesse nível aqui que é onde eu vou fazer tipo uma calçada algo pra ficar mais interessante aqui na frente eu vou botar as calçadas de pedra tô pensando em a partir daqui tá a partir depois disso aqui vai ser compilar então vai ter a parte de água embaixo mas é tipo um local que parece que vai ter barco daqui pra frente no servidor então tendo barco a gente faz um pia ali vai ser legal trabalhar pra chegar até no nosso local se precisar deixa eu ver se já dá pra gente fazer aqui já pronto agora eu vou pesquisar essa skill enquanto tá pesquisando ali eu vou pegar minha table aqui e eu acho que eu vou colocá-la deixa eu virar da posição será que aqui ela tá de frente tá hein vou colocar aqui do lado então pra que que serve isso aqui galera é o seguinte é você consegue transformar alguns tipos de 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 semente eu tenho bastante semente aqui galera mas o que você percebe quando você faz a plantação é que as sementes de vez em quando vai consumindo você consegue mas não consegue você tira e você tira bem menos semente do que a fruta realmente semente então a ponto de você ter que fabricar a sua semente então digamos que eu não tenha semente de alguma coisa vou fazer aqui por exemplo um exemplo deixa eu ver o que que a gente tem pouco a semente aqui milho a gente consegue pesquisar no milho lá vou colocar um milho aqui ó acho que milho dá hein milho cozinhe vai transformar na semente tá vendo e a gente tem várias coisas aqui pra gente possa transformar em semente e alguns ainda pra abrir ó tá alguns extractos que a gente consegue tirar da planta tá vendo extrair ó isso aqui é o que dá deixa eu ver isso aqui galera isso aqui vai ser interessante hein berry botácio e dá alguns elementos a mais hein fertilizante isso aqui eu vou ter que dar uma pesquisada o que que é Mas dá pra gente fazer não só semente Como outras coisas aqui Algum estrutura A base de fertilizante Pra gente poder fertilizar Composito Pra gente poder fertilizar terra Isso é interessante Legal isso aqui Então deixa eu ver a pesquisa Como é que tá aqui Nossa pesquisa Falta um bocado Deixa eu ver mais o que a gente tem que fazer aqui Acho que por enquanto nada Vou dar uma pausinha e já volto com vocês Bem galera Voltei aqui e o que acontece Já fiz algumas coisinhas aqui Como Já ficou pronto aqui O nosso livro Vou até clicar com o botão direito aqui Tá vendo Daqui mesmo Se clicando com o botão direito Ele já gera aqui Um basic engine skill scroll Vão usar ele E agora sim A gente já tem a nossa habilidade de engenharia É só maximizar Mas só que eu preciso 50 pontos Lembra que eu tava guardando os pontos aqui Pra isso Então provavelmente Só amanhã que eu vou conseguir os 50 pontos Pra utilizar Cada vez que você for adquirindo Uma skill diferente Você vai tendo que gastar mais pontos Provavelmente o próximo Eu vou ter que gastar 100 Depois 150 Depois 300 Fica bem sinistro Pra conseguir skill Tá Mas também daqui a um tempo A skill fica Sem utilização Então Você acaba tendo skill Sobrando também Se você for um cara Que entra todo dia Da barra dial Barra Eu arde E Assim por diante Mas amanhã Provavelmente já vai ter Isso aqui O bom disso aqui Galera Que é o seguinte Toda vez que você pesquisa Um skill Mesmo que você não for utilizar Galera E for fácil De pesquisar Por exemplo Essa fertilizante Eu vou pesquisar Porque ela é fácil De conseguir as coisas É Glass Eu vou pesquisar É fácil de conseguir Isso aqui Pra mim Tá Isso aqui também Bem básico Também Por que galera Porque eu consigo clay Eu tava com uma só Agora eu tô com seis Então agora eu consigo Fazer o seguinte Aumentar o meu espaço Aqui Por exemplo Meu espaço Vem até aqui Eu posso aumentar Porque ó Já consumi Mais alguns Pedaços Aqui ó Pra gente conseguir fazer A nossa plantação Aqui Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Já comecei a fazer O local de plantação E aqui atrás Ficou faltando Um espaçozinho Pra preencher também Aqui ó Deixa eu apertar Aqui o zero Que tá o clay Essa parte aqui Não é minha Então Eu vou ter que Pegar ela Pra ficar aqui certinho Mas a minha importância Maior galera Eu consegui Preencher esse lado De cá Que eu vou fazer A plantação Então Vou dar clay Aqui E vou dar Mais um clay Aqui Como eu recomendei No outro episódio Sempre fica Com um na mão Que aí você consegue Ver até onde vai O seu espaço Então Esse aqui Eu nunca vou utilizar Vai sempre ficar Aqui guardado Pra esse fim E agora O que é o seguinte Eu vou fazer aqui É dar uma Capinada Nessa terra Pra ela poder Receber a semente Capinar toda Essa terra Aqui Mais uma Eu vou fazer Eu vou fazer isso Uma coisa aqui Por exemplo Que dá mais Que eu tô precisando Mais aqui Seria de proteína E fat Deixa eu ver aqui O que dá mais Proteína Deixa eu ver Isso aqui Não deu nutrição Deixa eu ver se tem outra coisa Que dá Vitamina Vitamina eu tenho Vitamina e carbo Esse aqui Dá vitamina Também Vitamina e carbo Não Então Deixa eu ver o milho Milho Dá 2 de proteína Mas dá muito carbo Isso aí vai me prejudicar Então O que eu tenho Pra ser equilibrado Que não vai descer Por exemplo Se eu usar isso aqui Por exemplo Eu vou usar Vai ser uma hora Que vai começar a descer Então O tomate E esse beite Que eu acho Que é beterraba Eu acho É o mais equilibrado Pra mim no momento Eu encho E não perco o skill Então é o seguinte Eu preciso de semente Dos dois Semente de Beterraba Chamar de beterraba Eu acho que é beterraba Galera Isso aqui E de tomate Eu tenho aqui Então Eu vou Usar As duas sementes Que vai ser As duas primeiras Explantações Que a gente vai fazer Que são a comida Mais equilibrada Pra manter Aqueles 22 Ali de skill Tá Eu consigo aumentar Um pouquinho Às vezes Mas Geralmente Fica Em 22 Agora no 8 Tá outro É tomate Vou botar aqui E em pouco tempo Eu vou conseguir colher E ter uma reserva Boa Dessas Dessas hortaliças Pra me alimentar Enquanto eu não consigo Carne Enquanto eu não consigo Outros materiais Pra poder Me alimentar melhor Tá Isso aqui Também Que eu tinha esquecido De ver Da proteína E fat Eu posso usar Isso aqui Quando eu precisar Eu vou usar Isso aqui Vai cumprimentar A minha alimentação Nem tinha visto Dá 4 de proteína Dá 4 de proteína E 3 de gordura Vai ser bom mesmo E outra coisa Que tem aqui Galera É a gente Reparar nossos equipamentos Depois de utilizar Pra não gastar muita energia Vamos reparar aqui A nossa Escavadeira Pronto Estamos aí Com nossos Equipamentos reparados Tudo tranquilo 32 de skill Então faltam 18 Pra gente poder pegar A habilidade de engenharia Básica Galera Fica pro próximo episódio Pro próximo episódio Provavelmente Já vai estar Bem mais evoluído Isso aqui Que eu vou fazer Muita coisa em off Tá E A gente expandiu Mais um pouco Creio que com O próximo Clay que a gente tiver Eu vou expandir Mais pra dentro Aqui Da água Pra ficar um negócio Bem legal Que espaço Aqui na frente Eu não creio Que eu vou botar Nenhum espaço Talvez eu bote Uma árvore Se eu conseguir plantar Uma árvore Aqui na frente Aqui Nenhum espaço Pra cá E Vai ficar bem legal Isso aqui Galera Deixe seu like Pra ajudar a série Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Vem jogar com a gente No servidor Eco Brasil Tem aí O discórdia Também No servidor Eco Então Vem jogar pra gente Aquele abração Galera Fique com Deus Tchau 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 Tchau